Olá pessoal do Youtube, sejam bem-vindos ao meu quarto episódio de Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2 para Game Boy Advance. Como vocês viram no último episódio, eu fiz um pequeno treinamentozinho ali naquela área ao sul, só que eu não planejo mais fazer grinds adicionais, aquilo foi só mesmo uma missão de reconhecimento, e vamos agora continuar com a história do jogo. Voltamos para a residência do Goku, e a Titi diz, Goku, é realmente você? Olá querida, sinto o mundo por estar atrasado, eu acho que eu não deveria ter feito aquela curva próxima de Marte. Não há problemas, você esteve fora há um ano e meio, um ano e meio, como é que você pode fazer isso comigo? Eu estava morta de preocupada. Titi, eu sinto muito, eu... Ah Goku, eu não consigo ficar chateada com você, eu simplesmente estou feliz que você esteja de volta. Eu só quero que tudo volte ao normal. Bem, é, ocorre que... Tem alguns androides que estão vindo para destruir a civilização em três anos, e nós temos que treinar para estarmos preparados para eles. O quê? Goku, você acabou de voltar e já está planejando a outra luta? Desta vez você foi longe demais. Titi, não é como se eu tivesse a intenção de que essas coisas ocorressem. Titi, tudo bem, você pode ir, mas o Gohan fica aqui, eu não quero que ele fique aprendendo seus maus costumes. Mas Titi, nós precisamos de Gohan para a batalha, é importante. Gohan tem que estudar, eu não quero que ele cresça e se torne um arruaceiro musculoso sem um cérebro. Eu não quero que nosso único filho cresça sem uma educação como seu pai cresceu. Você está tentando me dizer que os estudos do Gohan são mais importantes do que salvar a Terra? Ah, tudo bem Goku, faça o que você quiser, mas essa é a última vez. Quando tudo isso estiver acabado, Gohan vai passar o resto de sua vida estudando. É, ela ficou meio chateada. Se bem que na próxima saga o Gohan vai ficar um pouco mais estudioso do que nessa saga de agora, mas vamos continuar com a história. E o Goku está dizendo que eu tenho que ir para me encontrar com Piccolo, na cidade do oeste. Para quem não sabe, cidade do oeste é a cidade onde vive a Bulma e o Dr. Briefs. A Bulma é quem criou o ralado dragão, que é um instrumento utilizado para a gente achar esse férgio do dragão. Mas isso já são outros 500. Tudo bem Gohan, já está na hora de nós voarmos até a cidade do oeste e nos encontrarmos com Piccolo. Beleza. Tá aí, Journal Updated. Tem uma nova missão. Uma nova missão, ir para a cidade do oeste. Beleza. E é para lá que nós vamos. Estou me guiando aqui para usar aquele mapinha, aquele mini mapa no canto superior direito. Aí não tem como, é meio difícil eu me perder se eu ficar me guiando. E pronto, eu cheguei na cidade do oeste. Nós estamos aqui. Ei, olha, parece que vai ter um desfile hoje. Piccolo disse que iria nos encontrar conosco por volta dessa área, mas eu não estou conseguindo vê-lo. Eu vou esperar por ele fora da Corporação Cápsula. Se você achá-lo, você poderia me contar? Tudo bem. Se você ficar perdido... Ah, ele está dizendo que eu tenho que olhar umas... Assim, e quando você... Mais uma coisa. Buma disse que ela tem uma coisa para você na Corporação Cápsula. Talvez você queira visitá-la quando tiver tempo. O que o Coco falou é que vão ter algumas plaquinhas nessa cidade que vão mostrar um mapa geral da cidade. Porque essa cidade é dividida em seis seções. Então, para quem está indo aqui pela primeira vez, pode ser um pouco complicado se guiar. A gente olha essa plaquinha aqui e mostra onde estão os maiores prédios da cidade. Cada um daqueles ícones que vocês estão vendo é um ponto de interesse que depois eu vou ter que visitar. Eventualmente. Não sei se vocês perceberam que a câmera mostrou que o Piccolo está atrás desse trio alegórico aqui. Aí vamos falar com o Mr. Satan. Aí no jogo eles chamam ele de Hércules. Porque Hércules é o nome que eles deram para esse personagem na dublagem americana. Eu acho que Mr. Satan era um nome muito satânico para a audiência americana. Então eles mudaram para Hércules. Mas por algum motivo na dublagem brasileira ficou Mr. Satan mesmo. Eu nem sei porque, não sei como que eles conseguiram driblar, quer dizer, botar esse nome no personagem sem ninguém criar xilique. Até fiquei impressionado que ninguém criou polêmico por causa disso. Mas vamos lá. Ora, se não é um dos meus leais fãs. Quem é você? Eu aposto que você... Eu já sei o que você quer. O meu autógrafo. Não há um único garotinho vivo que não gostaria de um autógrafo do maior lutador de artes marciais do mundo. Mas é mesmo... De fato, senhor. Eu não sei quem é você. Eu estou sempre feliz em... Ei, espera um segundo. Você disse que não me conhece? Eu sou o Mr. Satan. Isso não... Isso é familiar? Aqui está um autógrafo. Agora, deu fora, criança. Estou ocupado. Será que alguém poderia me dar um sanduíche? Ele me deu um autógrafo que, na verdade, não me serve esse item. Mas eu vou poder usar esse autógrafo para pegar uma Golden Capsule mais pra frente. No caso, pra ele tirar esse trio alegórico da frente, eu vou precisar dar pra ele o sanduíche que ele quis. No caso aí, ele disse... Open... Parece que é Open... Não sei o que... Sanduíche. É uma expressão que eu não sei traduzir, mas... Digamos que é um sanduíche específico que ele quer. Deixa eu falar aqui com esse cara aqui que é o prefeito. Prefeito. Nossa cidade está sobre ataque de um... De um... Não sei o que é o Warlord. De um terrível Warlord. Não sei o que Warlord, mas deve ser um... Um cara muito poderoso. E eu sabia que só tinha um homem que poderia lidar com esta ameaça, dessa magnitude imensa. Apenas um homem poderia ter a coragem e força necessária para derrotar tal inimigo diabólico. Então, eu fui ao teu telefone e chamei o Mr. Satã. É, eu conheci esse cara antes. Ele não parece muito confiável. O que? O que? O que? Ele não é... Ele não é uma pessoa incompetente. Você teve... Você tem vivido embaixo de uma pedra todo esse tempo, garoto? Ora, Hércules... Quer dizer... Mr. Satã é o campeão mundial de artes marciais. Ele é o homem mais poderoso da Terra. Eu não sabia. De qualquer forma, nós estamos diante de um maior desastre. O Mr. Satã se recusa a começar o desfile, a não ser que nós trazemos para ele um sanduíche. Nós já tentamos dar alguns sanduíches normais para ele, mas ele quer daquele tipo específico. Você poderia ir até o Bocão, Big Mouth, e ver se o chefe poderia fazer um para ele? Oh, mas isso é uma calamidade. Basicamente é isso. Até apareceu aqui no meu journal com a minha próxima missão. Eu tenho que fazer com que o Hércules, quer dizer, o Mr. Satã comece o desfile para sair da frente. E assim eu vou falar com o Piccolo. Só que para isso eu preciso fazer essa estrelinha de prata, que é pegar o... Como é? Open Face de Club Sandwich. E também tem uma missão que é opcional, que é a estrelinha de bronze, que é eu me encontrar com a Bulma na corporação Capsula. Eu acho que eu vou fazer isso agora, porque a Bulma vai me dar o Scooter, que eu não sei como é a tradução em português, mas é aquele trocinho que os Saiyajins usam na cabeça para detectar o poder de luta dos oponentes. Esse acessóriozinho vai me ser útil porque ele me mostra o mapa geral das áreas que eu estou visitando. Vamos falar com Goku aqui. Ei, o que aconteceu com você depois que você lutou contra o Freeza? Ah, quando há vontade, sempre há um jeito. Mas havia momentos que eu pensava que eu não ia conseguir. Eu pensava que eu já estaria morto. Mas do canto do meu olho eu consegui olhar uma nave espacial. Eu acho que ela pertencia às forças Guinyu. Era a minha única chance e eu fui fundo. Não havia tempo para eu planejar um curso, então eu simplesmente dei um soco no painel para que ele logo se movesse. E eu consegui fugir de Namek com apenas alguns segundos restando. O único problema é que eu não fazia ideia de onde eu estava indo. A próxima coisa que eu fiquei ciente é que eu tinha caído em algum planeta estranho. Ao que tudo indica, eu aterrissei num planeta chamado Yerdrath. E os habitantes de lá foram realmente muito amigáveis. Eles foram gentis o suficiente para me curar e ajeitar a minha nave espacial. Oh, e eles até me deram novas roupas. E assim que eu estava forte o suficiente, eu segui viagem de volta para casa. Basicamente é essa a história. Quem assistiu o anime deve estar ciente de toda essa história do Goku. Aqui tem outro mapa que eu posso voltar para o mapa mundi. Oh, eu entrei pelo lado errado. Melhor eu entrar por esse lado aqui para eu falar com o Dr. Briefs. Acho que ele vai ter uma coisa importante para me falar. Ele vai me dar uma missão nova, que na verdade é uma missão opcional. Ou seja, uma estrelinha de bronze. Ele me disse. Olá, Gohan. Eu tenho um grande favor para lhe pedir. Um outro dia eu estava conduzindo alguns experimentos atmosféricos. E acidentalmente eu deixei cair uma grande quantidade de cápsulas douradas do avião. Essas cápsulas douradas são protótipos altamente secos. experimentais que eu estive desenvolvendo. Eu perdi 25 delas. E elas podem estar em qualquer lugar do mundo. Quando você achar todas elas, por favor, volte aqui e fale comigo. Ou seja, agora eu tenho a missão de pegar as... As 25 cápsulas douradas. No decorrer do jogo inteiro, vão ter essas cápsulas... Jogadas em alguns duns de 11, em algumas áreas escondidas. Eu me esqueci exatamente o que acontece quando a gente coleta todas elas. Mas eu acho que é algum bônusinho do jogo que a gente vai ganhar. Mas enfim, basicamente é isso. Essa porta aqui eu não posso passar por enquanto porque... Eu preciso do cartão... Do cartão de acesso vermelho. Que eu vou pegar só mais pra depois. Ah sim, bem aqui tem uma arazinha interessante. Que é tipo como se fosse uma arena de treinamento. Ó, bem aqui ó. Toda vez que eu entro aqui, eu vou enfrentar um dos meus amigos. No caso aqui é o Yanty, que ele quer lutar. Só que eu acho que eu não sou forte o suficiente ainda pra bater nele. Até que eu tô indo bem, né? Só que basta ele me atacar 4 vezes que eu já morro. Então eu acho que vai ser meio complicado eu matar ele mesmo. Ai. Olha, eu consegui um ponto cego aqui legal. Olha, eu tô indo muito bem. Eu pensava que eu ia morrer. Vou morrer. É, sabia. Eu tô causando muito pouco dano nele. E ele, com apenas 4 hits mais ou menos, já tá me matando. Depois que eu tiver ganhado mais levels, eu vou voltar aqui e matar ele de uma vez por todas. Mas por enquanto eu tô muito fraco. Então eu vou postergar isso pra depois. Vou deixar isso pra depois. Agora vamos falar com a Bulma. Bem aqui tem essas escalarias. Aqui é outra sala restrita que eu vou precisar do... Do cartão azul pra passar por essa porta aí. Mas daqui a pouquinho eu já vou entrar aí. Vamos pensar bem o que é a área residencial. Essa aqui é a senhorita Briefs, que é a mãe da Bulma. Toda vez que a gente fala com a senhorita Briefs, ela nos dá um biscoito. E ela sempre vai dar uma quantidade infinita de biscoitos, conforme a gente vai falando com ela. Só que esses biscoitos, eles recuperam um pouco da nossa vida. Só que não recuperam muito assim não. É só um tiquinho de nada. Acho que já era suficiente isso aqui. Depois eu vou conseguir a semente dos deuses, que ela vai recuperar todo o meu life e toda a minha energia. Que eu acho que é mais eficiente. Agora vamos falar com a Bulma. E aí Gohan, quando eu estava indo a MEC, eu achei um dos scooters das tropas de Freezer, que eles estavam usando. Ele estava muito danificado, então eu tenho tentado consertá-lo. Eu preciso de mais uma peça pra poder fazê-lo funcionar. Você poderia ir até a loja de eletrônicos da cidade e dar ao dono da loja essa anotação? Ele dará o que nós precisamos para consertar o scooter. Ela me deu uma notinha. Aí eu vou ter que ir na loja de eletrônicos. Deixa eu ver aqui no... Aqui ó. Entregar a nota da Bulma na loja de eletrônicos. Aqui é só a cozinha mesmo. Basicamente nessa cidade aqui, que é a cidade do Oeste, a gente vai passar um certo tempinho aqui fazendo alguns afazeres aos personagens. Isso aqui são alguns eventos meio feeders. Ou seja, eventos que não estavam no anime principal, mas que eles colocaram pra... como motivo de entreter o jogador, né? Muito bem, agora nós vamos ter que ir lá na loja de eletrônicos. Se eu não me engano, eu vou ter que ver o mapinha aqui na cidade. Pra eu me situar. Cadê aquele cartazinho vermelho? Vem aqui, ó. A loja de eletrônicos tá na... É, tá no primeiro... Aquele primeiro quadradinho. Não, tá na... Tá pra cá, caramba. Tá na primeira seção à esquerda da cidade. Mas galera, eu acho que o meu tempo já tá acabando. Não vai dar tempo de eu entregar pra Bulma essa pecinha que eu vou pegar lá. Então eu me despeço por aqui e vejo vocês no próximo episódio. Enquanto eu vou continuar as minhas missões extraordinárias na cidade do oeste. E eu me despeço por aqui e... Fui!